Tudo acontece no tempo de Deus, nada acontece no tempo do homem Se eu tô vivo ele me concedeu, mas um dia aqui na terra isso é importante Eu tô aqui, vim passar visão pros menorzinhos Mesmo que a luta seja grande nunca desistir Seja forte, mantenha o foco e alimenta a fé Mete marchando seu progresso, o resto é, restos é E quando alguém fala que você não vai conseguir Escuta agora essa letra e responde assim A minha mente tá blindada, deixa de ser burro Minha humildade, meu respeito me fez poderoso Corpo fechado e sua praga não pega em mim Protegido de bala, faca e diz é povinho E aquele que me protege, ele nunca dorme Minhas canção é munição, microfone o revólver Palavras negativas que nunca me atingiu Hoje eles falam quem me vê, não fala quem me viu Naqueles momentos que só queriam atenção Pra poder mostrar o meu dom fingiu que nem me ouviu Só que hoje muda o giro, Deus tá abençoando E o meu som na sua quebrada hoje tá tocando Nunca quis a sua derrota e nem te ver cair Eu quero ver você de pé aqui pra me aplaudir Eu nunca quis sua derrota e nem te ver cair Eu quero ver você de pé aqui pra me aplaudir Tudo acontece no tempo de Deus Nada acontece no tempo do homem Se eu tô vivo ele me concedeu Mais um dia aqui na terra e isso é importante Eu tô aqui, vim passar visão pros menorzinhos Mesmo que a luta seja grande nunca desistir Seja forte, mantenha o foco e alimenta a fé Mete marchando seu progresso, resto é resto zé E quando alguém falar que você não vai conseguir Escuta agora essa letra e responde assim A minha mente tá blindada deixa de ser burro Minha humildade, meu respeito me fez poderoso Corpo fechado e sua praga não pega em mim Protegido de bala, faca e diz é povinho E aquele que me protege ele nunca dorme Minhas canção é munição, microfone o revólver Palavras negativas que nunca me atingiu Hoje eles falam quem me vê não fala quem me viu Naqueles momentos que só queriam atenção Pra poder mostrar o meu dom fingiu que nem me ouviu Só que hoje muda o giro, Deus tá abençoado E o meu som na sua quebrada hoje tá tocando Nunca quis a sua derrota e nem te ver cair Eu quero ver você de pé aqui pra me aplaudir Eu nunca quis sua derrota e nem te ver cair Eu quero ver você de pé aqui pra me aplaudir DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E o meu som na sua casa Eu quero ver você de pé aqui pra si